É... Faltou alguma coisa pra remover do teto aqui embaixo? Acho que não, né? Não, faltou ali. Faltou ali, deixa eu pegar. Mano, como é que eu tiro essa tocha? Não quebra minha tochinha, por que você quer pedir a minha chota? Calma, calma. Por que você quer tirar a minha tocha, cara? Por que você quer tirar a minha tocha, mano? Eu falei muito rápido.